Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Liz Leine Diniz e hoje faremos então um chiminhele. O que é um chiminhele? É aquela reverberação que você vê no bumbum dos bailarinos e das bailarinas e está parecendo que ele está vibrando muito, muito, muito rápido. Então, para a gente aprender, a gente precisa lembrar de dois movimentos. Elevação do quadril e você vai transferir o peso para a direita e para a esquerda. Combinado? Vamos começar então com o primeiro. Primeiro, elevação de quadril. O que é isso? Pode deixar os seus pés no chão por enquanto. Futuramente a gente sobe na meia ponta, agora é no chão. Eleva o quadril para mim. Sobe e desce o seu ossinho. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Troca a perna agora. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Agora o segundo movimento. Empurra o bumbum. Empurra o bumbum. Vou para um lado, vou para o outro. Tranquilo? Transferência de peso, certo? Agora que vem. Preciso que faça um L desse lado e um L desse lado. Vamos tentar? Subir, descer, empurrer. Subir, descer, empurrer. Tira o calcanhar, põe o calcanhar, empurro. Um, dois, três. Um, dois, três. Subo e subo. E subo e subo. E aí quando a gente for ganhando agilidade, você pode ir melhorando essa velocidade. Vem, 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 vem. Vai, vai, vai. Pode fazer ralentado. Um, um. Um, um. Um, um. Que barulho. Dá para fazer tanto lento quanto rápido, sim? Então a gente vai do lento, ganhando velocidade até o nosso rápido. Pé no chão e na meia ponta. Então eu vou pôr a música e a gente vai fazer junto, certo? Respira fundo, do lento. Um, dois, três, quatro. E aí eu posso acelerar. Devagar. E aí eu posso acelerar. Meia ponta É a mesma coisa Um, 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 um Posso ir para o lado, sim? Posso voltar Posso movimentar os braços Um, 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 um E aí, você curtiu essa dica? Lembre então, sobe e desce lado Sobe e desce lado Sobe e desce lado Sobe e desce lado No começo pega o chão Depois você pode levantar na meia ponta Certo? Pode fazer tanto em deslocamento Quanto no lugar Sim? Pode fazer girando no lugar também Girando em volta do seu eixo Combinado? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar um like Para mim, coloca para mim lá nos comentários O que você quer aprender para o próximo vídeo Então, aí você me fala Quem sabe você não é o sorteado Para a gente poder treinar para a próxima semana Certo? Um beijo para você Boa semana e bom treino Tchau! Gostou desse conteúdo? Se você gostou, curte, comente Ative o sininho Siga o canal Para mais vídeos E fique atento nas notificações Pois em breve teremos uma live Para dançarmos juntos, tudo bem? Um beijo, uma excelente semana E até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!